Olha, mais uma árvore caiu na Avenida Garibaldi na semana passada, uma outra árvore também despencou e o trânsito teve que ser bloqueado. Lara Linhares está lá e vai mostrar pra gente como é que está o trânsito nesse momento. Conta aí, Lara. Olha, Alicinha, como a gente vê aqui nesse momento, como você falou, essa árvore desabou aqui na Avenida Garibaldi, sentido Federação, por causa desse desabamento, duas pistas estão interditadas nesse momento. Como vocês podem ver aí nas imagens de AC Ferreira, tem galhos dessa árvore ao longo de duas pistas e os carros conseguem passar apenas por uma das pistas. A gente vê que ao lado ali tem a ciclovia, mas os carros passam apenas por uma das pistas. Como você falou, na semana passada aconteceu uma situação parecida também aqui na Avenida Garibaldi, porém, no sentido Rio Vermelho. E pra que aquela árvore fosse retirada, foi necessário interditar o trânsito. Aqui a gente ainda não sabe se isso vai ser preciso. A gente vê que parte desse barranco deslizou, chegou a atingir também um outdoor que está um pouco mais ali na frente. A gente vai andar daqui a pouco pra mostrar melhor essas imagens pra vocês, mas a gente vê que tem galhos aqui ao longo de toda a via. A gente vai passando, inclusive, aqui com cuidado, muito perto dos veículos que vão passando por a gente. A gente vê que um dos galhos ali, inclusive pontiagudo, olha só o risco disso. Um motoqueiro, há poucos instantes, passou aqui, passou muito pertinho desse galho. A gente vê aqui na imagem de AC Ferreira, que inclusive oferece riscos pra esses motoristas, especialmente motociclistas, né? Que realmente devem ter máxima atenção. Olha como vem vindo esse carro. Ele vem bem perto desse tronco, né? Não tem uma sinalização ainda na pista, justamente por conta desse horário também. Então, principalmente motociclistas, tem que ter muita atenção realmente. Olha o outdoor aqui que eu tava citando, né? Esse barranco deslizou, a árvore desabou, atingiu também esse outdoor. Daqui de onde a gente tá, parece que não oferece risco iminente de cair nesse momento, mas a gente não pode precisar disso, né? Se realmente esse outdoor ainda pode cair na pista. AC Ferreira mostrando em detalhes pra você essas imagens. A gente sabe que isso ocorreu na madrugada. Olha os fios também, chamam nossa atenção. Os fios da rede elétrica parecem estar mais acima, portanto estariam protegidos. Mas aqui nessa parte baixa, fios de internet, da rede de telefonia, a gente vê que eles estão bem próximos também aos pedaços dessa árvore. Olha o risco também que isso oferece. A gente não sabe como vai ser feita essa operação pra retirar essa árvore da pista e se vai ser necessário interferir também nessa rede elétrica. Na semana passada, na quinta-feira, como você falou, a árvore que desabou no sentido Rio Vermelho acabou provocando muitos transtornos. A pista teve que ser, o trânsito teve que ser desviado no local, porque realmente naquele caso a pista teve que ser interditada, o que acabou afetando todo o trânsito de veículos. A gente sabe que a Avenida Garibaldi aqui é uma das mais movimentadas da cidade, especialmente no outro sentido, o sentido Rio Vermelho, por conta das obras do BRT ali um pouco mais à frente, na Avenida ACM, Juracim Magalhães. Então, realmente, esse local tem sido muito influenciado com o trânsito intenso, uma movimentação intensa de veículos. Mesmo a essa hora, no início da manhã, a gente vê quantos carros estão passando aqui do nosso lado. Então, realmente, uma situação que merece cuidado por parte de motoristas, motociclistas. Algumas pessoas já passaram aqui por nossa equipe de reportagem, chamando atenção, fazendo queixas, porque, infelizmente, é uma situação comum, né, Lícia, nessa época do ano, de muitas chuvas. A gente sabe o quanto choveu ontem no domingo, nessa madrugada também. Eu estava de folga, estava em casa, mas confesso que fiquei impressionada com o volume de água que caiu em Salvador neste domingo e também ao longo de toda a madrugada, nesse início de manhã, pista molhada em praticamente todos os locais pelos quais a gente passou, próximo aqui à região da Avenida Garibaldi. Não sabemos ao certo que horas essa árvore desabou, mas se sabe que foi na madrugada de ontem para hoje, aí de domingo para segunda-feira. Como eu estou mostrando para vocês, tem pedaços ainda dessa árvore, desse barranco também aqui ao longo de toda a via. A grande questão, nesse momento, é como essa árvore vai ter que ser retirada da pista. Está afetando duas pistas. Mais uma vez, vocês conseguem ver aqui, os motoristas têm que passar com bastante cuidado, bastante atenção, especialmente motociclistas, justamente por ter pedaços pontiagudo dessa árvore que desabou na madrugada de hoje, aqui na Avenida Garibaldi, sentido Federação. Ok, Lara, agradeço as informações. Você que é motorista, que vai passar aí pela Avenida Garibaldi, é bom ficar atento, porque a gente está mostrando aí como é que está a situação de momento. Tem uma árvore que está sobre a via, então, ocupando pelo menos duas faixas aí da Avenida Garibaldi, somente uma para os veículos passarem. Então, você que passa por esse trecho diariamente, passa com uma redução maior, especificamente no dia de hoje, por causa de toda essa situação, a gente sabe que quando chove, a atenção tem que ser redobrada. A pista fica molhada, então, qualquer deslize, você pode acabar cometendo um acidente. E tem chovido muito, né, nesses últimos dias. Desde sexta-feira, a chuva está mais intensa aqui na capital baiana, em outras cidades também da Bahia. Inclusive, ontem eu estive lá em Candeias, estava trabalhando com a equipe da TV Aaratu, o carro da gente ficou até ilhado, porque uma lagoa, né, por causa da chuva, o volume subiu da água, acabou alagando toda a rua, a equipe não tinha como fazer o retorno, porque a rua ficou completamente tomada pela água. Então, quando chove muito, a gente sabe que tem prejuízo, né, às vezes para muitas pessoas, casas que ficam alagadas. Infelizmente, é a situação que a gente acaba enfrentando. Então, hoje amanheceu chovendo, você que vai passar pela Garibaldi, fica atento a isso. Então, hoje amanheceu.